olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje vou fazer esse motivo aqui pra vocês tá vou passar pra vocês também como emendar tá bom e é o seguinte daqui até aqui tem 12 centímetros desta ponta até essa tem 11 centímetros de largura vou estar utilizando essa agulha de 1.75 e vou usar uma linha compatível essa agulha que a mesma coisa que a anne ok bom eu vou estar utilizando essa daqui que a mesma coisa tá bom com a cor mais clara pra vocês visualizarem a última carreira dado contorno que eu vou fazer ok então aqui para começar vou fazer uma correntinha sem apertar duas três quatro correntinhas aqui na primeira onde eu não apertei vou fazer mais um ponto alto duas correntes tinhas e aqui nesse mesmo lugar um ponto alto uma duas três correntinhas um ponto alto uma duas três correntinhas um ponto alto nesse espaço uma duas três correntinhas aqui no último ponto uma duas três correntinhas aqui no último ponto dois pontos altos para terminar ok então a terceira carreira três três correntinhas piro aqui nesse mesmo lugar um ponto alto uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui nesse mesmo lugar mais um ponto alto e aqui nesse mesmo lugar mais um ponto alto formando assim o ponto ver uma duas três correntinhas aqui no último ponto dois dois pontos altos ok carreira 4 uma duas três correntinhas viro aqui nesse mesmo lugar um ponto alto três correntinhas aqui dentro do ponto ver vou fazer um leque 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pontos altos uma duas três correntinhas aqui no último ponto alto dois dois pontos altos no mesmo lugar para terminar para terminar ok carreira 5 3 correntinhas viro aqui no mesmo lugar um ponto alto duas correntinhas aqui no primeiro ponto alto do leque um ponto alto uma correntinha aqui no ponto seguinte o ponto alto uma correntinha tinha então é assim que eu vou seguir fazendo até terminar aqui o leque da mesma forma que eu começo eu termino tá faço as duas correntinhas e aqui no último ponto mais dois pontos altos no mesmo lugar então carreira seis uma duas três correntinhas viro aqui no mesmo lugar um ponto alto uma duas três quatro correntinhas aqui no espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas no espaço o ponto baixo então é assim que eu vou seguir fazendo três correntinhas no espaço um ponto baixo três correntinhas aqui no espaço um ponto baixo ok e aqui para terminar uma duas três quatro correntinhas mais dois pontos altos no mesmo lugar aqui no último ponto ok uma duas três correntinhas viram aqui no mesmo lugar um ponto alto uma duas três quatro correntinhas e aqui eu começo novamente um ponto baixo três correntinhas um ponto baixo três correntinhas e assim eu vou ok da mesma forma que eu começo aqui eu vou terminar tá bom então carreira 8 aqui eu vou fazer duas correntinhas tá vou virar aqui no ponto alto seguinte um ponto alto ok uma duas três quatro correntinhas e aqui eu sigo fazendo um ponto baixo três correntinhas um ponto baixo três correntinhas e aqui para terminar eu faço as quatro correntinhas e aqui no ponto alto um ponto alto um ponto alto sem terminar e arremato ok vai ficar assim tá bom continuando uma duas três correntinhas viram aqui no mesmo lugar um ponto alto uma duas três correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo três correntinhas na argolinha um ponto baixo então a partir dessa carreira aqui sempre vai ser três correntinhas ok tanto no começo como no final então carreira 10 faço as três correntinhas aqui no mesmo lugar um ponto alto uma duas três correntinhas aqui na argolinha o ponto baixo 3 correntinhas na argolinha o ponto baixo 3 correntinhas aqui no mesmo lugar um ponto alto uma duas três correntinhas aqui na argolinha o ponto baixo 3 correntinhas na argolinha o ponto baixo e assim eu vou carreira carreira 12 3 correntinhas viram aqui no mesmo lugar um ponto alto uma duas três correntinhas aqui na argolinha o ponto baixo uma duas três correntinhas na argolinha o ponto baixo para terminar eu faço as três correntinhas dois pontos altos aqui no último ponto os dois pontos altos então a carreira seguinte 3 correntinhas aqui no mesmo lugar um ponto alto uma duas três correntinhas aqui na última argolinha vou fazer um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no último ponto os dois pontos altos tá então agora vou fazer a última carreira aqui ok eu faço duas correntinhas viro aqui no ponto alto seguinte um ponto alto sem terminar uma laçada aqui no ponto alto um ponto alto sem terminar e aqui no último um ponto alto sem terminar arremato deixando dois e arremato ok então agora a gente vai fazer aqui a borda tá bom tá bom